A reportagem fala do desafio de ter um ensino de qualidade, Cecília, num país do tamanho do nosso, com disparidades regionais que são bastante profundas, dimensões continentais. A gente vai agora para uma região bastante negligenciada por conta da dificuldade de acesso. No Amazonas, o problema é isso, o fato de muita gente morar em locais que são isolados. Mas tem uma iniciativa que a gente traz agora, que vem dando bons resultados, que é a criação dos chamados centros de mídia. Quem vai mostrar isso para a gente é o Luciano Abreu, que está lá em Manaus. Bom dia, Luciano. Eu vi alguns vídeos produzidos por essa turma. É muito legal e é uma forma da educação chegar em locais de difícil acesso, onde normalmente não tem professores para todas as disciplinas ou pessoas interessadas em irem até, viverem nesses locais. Olá, bom dia, bom dia a todos. É isso mesmo. O problema aqui são as distâncias, romper as distâncias. E a gente sai de um estúdio daí e vai mostrar outro estúdio aqui, do Centro de Mílias, aqui da Secretaria Estadual de Educação. É daqui que partem as aulas para os alunos que estão nos 62 municípios do Amazonas. É uma plataforma aí, digital, que envia essas informações, que não serve só apenas para a educação, não. Por exemplo, o que a gente está vendo agora, o pessoal de contabilidade, do Conselho de Contabilidade, mandando informações lá para o interior. E esse aqui serve para a saúde, para a polícia, para vários órgãos, principalmente, claro, para a educação. As aulas são pela manhã e à tarde. Eu vou abrir a porta aqui para o Orlando Júnior. Seguir pelo corredor aqui, a gente vai seguir, que a gente vai sair de um estúdio e vai para outro estúdio aqui. Pode seguir o Orlando Júnior pelo corredor aqui, que a gente vai seguir. São mais de 1.800 salas. Aqui tem sete estúdios. São mais de 1.800 salas espalhadas por todo o Amazonas, com essa tecnologia. E aqui vamos para outro estúdio, o estúdio principal. E aqui a gente tem, ali na tela, o pessoal fica passando justamente as aulas para os alunos. Tem mais de 40 mil alunos matriculados nesse sistema. Os professores ficam aqui no estúdio e os alunos ficam lá no município, na sua sala de aula, acompanhados por um outro professor, recebendo as instruções. Agora a gente vai aqui, entrar no outro estúdio aqui, passando por portas aqui, para mostrar justamente esse trabalho aqui. Opa! Passando por aqui. E aqui é um estúdio principal, né, do Centro de Medicação da Educação do Amazonas. E está aqui o senhor Gedeão, professor Gedeão, deixa eu passar para aqui na frente dele. Opa! Professor Gedeão, secretário de Educação do Estado do Amazonas. E esteve aqui desde o início, né, de 2007, desde 2007, foi plantada essa sementinha do Centro Nacional de Medicação. Explica para a gente, professor Gedeão Amorim, o que representa isso? Representa, primeiro, em primeiro momento, uma necessidade de cumprirmos o dispositivo constitucional de levar a educação a todo o Estado numa dimensão geográfica como é a Amazônia, com sua peculiaridade. E depois disso, os avanços que nós incrementamos ao longo desses anos que vimos desenvolvendo este Centro de Medicação. Ele não é um produto, é um serviço estagnável, ele tem que avançar muito mais, tem a perspectiva de formar professores em condições de trabalhar mediaticamente nas salas de aulas comuns. Ele trabalha, por exemplo, do sexto ao nono ano, trabalha com o ensino médio, jovens e adultos, são mais de 40 mil alunos que estão participando dessa plataforma. O que vem pela frente mais do que isso? Pois é, nós temos o orgulho de já termos formado mais de 300 mil jovens do interior do Amazonas, através desta parafernália, desse recurso tecnológico. E pela frente virão outros avanços com as mídias. Eu espero que a gente possa incrementar o ensino médio com uma nova concepção de personalização para a gente preparar melhor a nossa juventude para o mundo do trabalho. A questão da educação ligada ao mercado de trabalho? Com certeza. Eu acho que a educação tradicional chegou onde tinha que chegar, já está saturando. Nós estamos lidando com uma certa realidade saturada de pessoas que saem do ensino médio, mas não têm competência, não têm habilidade profissional. Nosso desiderato agora terá que ser nesse sentido. A gente está falando dessa questão da educação, de romper distâncias aqui, porque antigamente a questão das aulas não tinha, por exemplo, professor de química, professor de biologia, professor de matemática, física. Esses professores, muitos não estavam no interior, não estavam lá, nesses todos esses 62 municípios. E agora a gente pode ter um professor aqui, num estúdio como esse aqui, e tendo um outro professor lá, vamos dizer assim, um generalista que pode acompanhar tudo isso e orientar essa aula que é ao vivo, as aulas são ao vivo. Esse foi o grande arranjo que nós desenhamos para poder cobrir essa nossa necessidade. Imagine que determinados profissionais do magistério, nós não teríamos, no interior do Amazonas, absolutamente quase que nunca. Por tudo que representa o Amazonas e a formação desses profissionais que mesmo nos centros urbanos mais evoluídos, por vezes faltam, professores de física, de química, de biologia, etc. E nós superamos, e superamos com uma qualidade fantástica, porque nós selecionamos os professores que vêm para cá, são quase sempre mestres e doutores, com aulas preparadas. A aula não é uma subjetividade do profissional, mas é uma aula do programa. Portanto, o que se passa aqui em termos de educação é absolutamente planejado, executado e testado. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Está aí, a gente conseguiu mostrar um pouquinho do que é esse estúdio aqui do Centro de Minas de Educação aqui do Estado do Amazonas, uma ideia muito bacana, que atende a educação e também atende a todos os diversos jogos para levar informação para todos os municípios do Amazonas. Eu volto com vocês. Belíssimo exemplo, Luciana. A gente estava comentando, repasso os nossos parabéns também ao Gedeão e a toda a equipe daí, porque está realmente de parabéns. É muito legal a gente poder mostrar isso, né? Organizado, uma superestrutura, com tecnologia, com gente envolvida, afim de fazer, comprometida. Dá gosto de contar que 300 mil jovens já foram formados só com esse projeto de Centro de Mídias aí no Amazonas. Luciano, muito obrigada por trazer isso para a gente e agradeço também ao nosso entrevistado. A gente adora também mostrar o que está funcionando. Com certeza, Aline. E os professores são peça-chave para que o ensino dê certo numa escola.